Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também, podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo sobre pesca aqui no canal e para ser membro, o link está na descrição do vídeo. Pessoal, recebi aqui dois Spinner Baits, esses Spinner Baits são da Megabass, duas coisinhas bem legais, essa com amarelo e branco e essa com branco e preto. E assim, Spinner Baits é uma isca que eu não uso tanto, porque geralmente o meu peixe-alvo é o robalo, mas usei Spinner Baits nas traíras, nas vezes que eu fui pescar traíras, principalmente no inverno e teve uma produtividade fantástica. É uma isca que provoca muito, porque ela tem bastante movimento, tem vibração, tem flash, reflexo e essa mobilidade das cerdas. Então assim, é muito, muito produtiva, tá? Eu usei na traíra, eu ainda não pesquei Bezer, mas é uma isca clássica de Bezer também, tá? Spinner Baits. Então, chegaram aqui para a gente, eu vou escolher uma delas, tá? No caso aqui, provavelmente eu vou escolher a preta para uso e aí essa daqui vai estar disponível lá através do Instagram, nos próximos dias para comercialização, tá? Megabest não precisa falar nada de mais, né? É uma marca fantástica, é uma marca super conceituada. Vamos ver se eu consigo aqui o peso dessa isca. 3 quartos de onça, não sei a conversão direta em gramas, porque essa é uma isca japonesa e tá tudo em japonês e a unidade tá em onças. Ah, e ela é, essa aqui é design do Yukito, tá pessoal, tá? É uma, deixa eu abrir aqui, vai, essa daqui vai ficar para mim, mostrar para vocês com mais detalhes, né? Todo mundo curioso sobre a isca, quer ver um pouquinho mais. Então vamos aqui, tirar aqui com cuidadinho do local, ela vem fixada para ficar a apresentação melhor, né? O japonês gosta de uma boa apresentação. Aqui tem mais um. O que saiu? Pronto. Nossa, tem mais um aqui embaixo. Vamos lá, o que ele fala para mim? Hand-built by Megabest Works, tá? Ela é uma série de Living Legends, né? Então iscas desenhadas por lendas vivas, né? Da pesca, nesse caso aqui do Yukito. E feita à mão, né? Pelos especialistas da Megabest. A saia, ela é desenhada, tem uma saia específica, ela não tem só as cerdas, pessoal. Você vê que você tem essas, uma, duas, três, quatro cerdas maiores aqui dentro, além da saia normal, tá? Detalhe de pintura de cabeça e olho, fantástico, né? A lâmina aqui texturizada, né? As duas. E com brilho excelente, tá? Anzol, bom, de boa grossura, vamos dizer assim, de boa resistência, tá? E o design que eles colocam aqui, que o design desse Delta é um design especial desenvolvido pelo Yukito também, tá? Então assim, vamos colocar na traíra, né? Vamos colocar na traíra e vamos trazer o resultado. Aproveitar que agora tá no inverno, provavelmente a gente vai fazer algumas outras pescarias de traíra. E com iscas de fundo, né? Na hora que começar a esquentar o verão, a gente provavelmente vai pescar traíra de superfície, que é legal pra caramba. Mas tá aqui, ó, pessoal, tá? Esse e esse são os Spinner Bates da Megabest, ó. É bem, bem, bem legal. Ó essa pintura de cabeça dela, pessoal. É muito legal. E é isso aí, um abraço, até a próxima.